Fala galera, estamos aqui como Head... Eita nossa! Ô qual é? Ô louco! Do nada surgiu aqui um pack e deu uma cabeçada na gente. O cara nem deixou eu fazer a minha intro aqui. Agora saber pra onde ele foi, o pior é que eu tô com fome e necessitava caçá-lo. Enfim, fala galera, estamos aqui como Omni Raptor, ao qual eu já estou quase completamente adulto, 91%. E pra você que não sabe do porquê que eu tô com espasmo, eu sugiro você assistir a minha live na Twitch. Sim, eu estou fazendo live agora na Twitch, então caso você queira é só entrar lá. Tá tudo aí na descrição, no tópico fixo. E lembrando também que a gente tem o Cortes do Russell. Que é um canal de Cortes que eu tenho. Caso você tenha perdido algum, tá tudo lá certinho. Enfim, eu poderia tentar encontrar aquele pequeno Paxefalossauro. Que deu a cabeçada na gente, mas a essa hora ele já deve estar muito longe. Acabei chegando aqui em um local bem interessante, onde geralmente tem bastante Deino. E eu ainda tô com espasmo, não sei quando que isso aqui vai sair. Que é muito triste. E eu já tô indo em direção aonde geralmente a gente pode encontrar alguns Omni Raptores pra se aliar. Ou de repente alguma coisa pra gente caçar. Porque eu tô com muita fome. Sério. Olha isso, velho. Tá muito baixo. De repente um Javali até já seria útil pra gente. Mesmo ele sendo meio agressivo. E olha só o que que eu encontrei daqui. Parece que são três Ceratossauros lutando contra alguma coisa que eu não consegui identificar. Mas eu acho que são Omni Raptores. O que é muito bom, a gente pode chegar lá ajudando. Olha lá, estão... Ah, tem uma carcaça ali também. Eu acho que é uma carcaça até. A gente pode aproveitar e tentar pegar alguns pedaços. Eu tô aqui observando ao redor, porque eu ainda preciso descansar antes da gente iniciar o ataque efetivamente. Senão a gente vai ficar cansado e capaz de ser pego. Olha só, eles estão bem ali, ó. Vou tentar furtar a carcaça. O problema é que eu ainda... Ai! Tá, nossa, velho. Do nada. O Ceratossauros no meio do mato, velho. Nossa, ainda bem. Ah, agora eu vou ter que ir ali, né. Vamos ver. Vou tentar pegar um pedaço. Ó, o Ceratossauros está meio agressivo. Tem um filhotinho ali no meio. Ah, galera. Agora o meu ataque ali, surpresa, não terá mais efeito. Na verdade, nem surpresa é mais. Tá, vou girar aqui. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Tá, eles estão bem ali ainda. E eu já tô no alerta vermelho. Preciso de uma carcaça urgentemente. Opa, opa, opa. Tem uma coisa ali, ó. Olha só. Tá correndo, é o Trodon? Eu acho que é um Trodon. Ah, vou ter que ter caçado, Trodon. Lamento. Vem. Eu tô com muita fome. Tá, desapareceu. Ali. Não, ele tá aqui, ó. Vambora, vambora. Cadê? Será que eu passei por ele? Nossa, tem a possibilidade de eu ter passado. Conseguiu escapar de mim. É, infelizmente eu acabei não conseguindo capturar aquele Trodon. Então eu cheguei aqui na lama. Vou utilizar aqui um pouquinho dela. Pronto. E agora eu vou tentar me aproximar. Ah, galera. Não vai ter jeito. Eu vou ter que entrar ali no meio dos ceratossauros. Tem alguém aqui? Tá, ali tem um ceratossauro. Será que ele vai chegar aqui, ó? Caraca, esses espasmos ainda, pra variar, tá dedurando a minha posição. Vou ter que chegar correndo. Vamos ver. Ah, galera. Sério, tá muito tenso. Vou chegar agachadinho aqui, ó. Ó. Olha só ali. Tão bem ali, ó. Eles não me viram. É agora, galera. É agora. É agora, é agora, é agora. Ó, tô zoando. Olha, olha, olha. Opa. Opa, se morderam. Eu acho que se morderam ali, ó. Tá, eles estão vindo aqui. Eu vou ver se eu pego esse branquinho. Vamos ver. Ó, foi. Ai. Ai, me acertou, velho. Sério? Não, não me acertou, não. O problema é que não dá nem pra saltar nele. Na realidade, o grande problema é que tem os outros ceratossauros. Eles estão colados ali no ceratinho. Então não dá pra pegar ele isoladamente. E eu tô com espasmos ainda, pra variar. Eu acho que eu vou utilizar a floresta ao meu favor. Parece que ele tá sozinho agora. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Ok. Agora eu pego, giro aqui. Cadê, 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 cadê? Ali tá ele, ó. Ele tá bem aqui, ó. Peraí, peraí. Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. É agora, galera. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Toma. Peguei. Saltei nele. É isso aí. Dei a mordida. Opa, 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 opa. Oh, me acertou. Nossa, mil anos pra levantar, velho. Sério. Tá, vou ter que sair correndo agora. E o pior é que eu pulei nele e tava muito cansado. Na verdade, eu tô completamente detonado. Tá, eu vou indo aqui no cantinho. Pra tentar, né, camuflar o meu sangramento. Aí, pronto. Eu acho que aqui já vai me ajudar bastante. Nossa, velho. O problema é que eu tô completamente nas últimas. Alguns momentos depois... É, infelizmente eu faleci. Maluco, infelizmente a gente acabou falecendo ali. Mas faz parte, né? E eu já escutei alguma coisa que atrasou. Opa. Ué? Tem alguma coisa aqui? Foi descontado pelo que parecia. Um tenonto. Sério mesmo. Pra essa direção até. Será que é um tenonto adulto? O problema é que aqui é um local onde geralmente os predadores caçam. Então... É complicado a gente ficar vivendo por aqui, né? Mas eu vou passar correndo pra cá. E eu acho que eu acabei de ver um Omni Raptor. Ele tá bem ali na direita. Onde eu tô olhando, basicamente. Eu tô correndo aqui a toda velocidade já pra não ser capturado no começo da minha vida. A represa é bem grande. Geralmente tem bastante Omni por aqui. Olha lá em cima lá. Eu falei que tinha? São dois Omni Raptores. Logo ali. Vou correr pra cá agora. Pra me afastar. Se eles me enxergarem, com certeza irão vir aqui a toda velocidade. Eu vou indo ali, ó. Eu tenho que atravessar pro outro lado pra chegar o mais longe possível. Mas eu acho que a gente vai ficando por aqui mesmo. De repente, vocês aguardem aí uma nova aventura como Carnotauro. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo, na verdade, ele tá aqui justamente pra eu já começar a divulgar um pouquinho as minhas lives. Pra você que não sabe, eu tô fazendo live, né? Que nem eu falei ali no começo, na Twitch. E caso você queira ver apenas os cortes do canal, temos aqui o Cortes do Russell. O meu canal no YouTube mesmo, oficial. Lá tem diversos cortes de live e também as próprias lives que eu faço. É só você seguir lá. Exatamente tudo certinho, beleza? Valeu então a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri